Fala filha linda, beleza? Tranquilo em seus mamilos poligonais? Estamos de volta com esta série sensacional, quinzenal aqui no canal que vocês tanto pedem, não aguentam mais a falta dela Eu não aguento mais jogar esta bosta, vamos lá, Super Mario 664, também conhecido como Kaizo Mario 64 Uma versão hackeada e impossível de Mario 64 Bom, como vocês podem ver aqui no fundo, né? Vamos lá, se a câmera ajudar Passamos finalmente a fase do Bowser, glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus, né? Então é o seguinte, galera, se der merda hoje a gente pega duas estrelas Se não der merda e der tudo certo, a gente pega três Se der mais do que certo, a gente pega quatro, beleza? E o Mario tá apaixonado pela parede, né, seu idiota? Vamos começar pegando a primeira estrela aqui, nessa fase aqui Que eu já não aguento mais jogar esta bosta, mas pra gente se livrar logo Ainda faltam duas, na verdade, mas a gente vai pegar uma só aqui Primeiro a gente precisa se curar Agora a gente vem no pau aqui, no fluxo Como que era mesmo? A estrela aqui? Ah, ok, ok Ah, por favor, não pega eu Nossa, escapou o like a bosta É aqui que eu tenho que entrar? Eu acho que é aqui que eu tenho que entrar Vamos no fluxo frenético aqui, hein A gente tem que pegar ali, ó, tá vendo? Tem uma estrela ali A gente vem devagarzinho Ei, começou, né? Começou, né? Tava em paz Nunca vi isso, sai do canhão pegando fogo Ah, legal Atravessei a merda do negócio Onde eu caí? Pelo menos eu caí aqui Chupa, mundo Eu preciso vir ali, ó, naquela fortaleza ali, ó Segura Ah, não! Não tem mais galho na árvore, não, né? O desafio hoje é ficar arremessando o Mario de um lugar pro outro Como um bosta Um saco de lixo Ah, beleza Tudo planejado Agora é o seguinte Eu tenho que acertar essa caixa aqui, ó Como que eu vou fazer isso? Vamos ver se eu consigo vir na beiradinha aqui Não, não consigo Ah, não! Sai! Sai que você vai morrer! Sai que você vai morrer! Cadê? 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 Vira a câmera! Sai, câmera! Não, 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 não! Cadê a merda da câmera? Vira a câmera! Essa câmera é mais lixo impossível É TechPix, né? Das Casas Bahia Vira certo! Eita no canto pegando fogo Nunca vi isso Nunca vi isso na história da humanidade Olha, já vi gente vesga Mas igual eu Vamos lá, vamos lá, galerinha Vamos tentar de novo Beleza! Consegui, 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 consegui Agora eu só preciso fazer isso aqui, ó Tá lá! Tá lá! Primeira estrela já, rapaz! Vamos pegar um milhão de estrela hoje! Sou caçador de estrela! Enfim, nos livramos dessa bosta, dessa fase por hoje Tem mais uma, mas depois a gente pega Depois a gente pega, né? Vamos caçar a segunda Agora eu não lembro exatamente onde que ela está Nossa, mãe! Eu acho que é essa fase aqui, não é? É essa aqui mesmo Não, não é essa aqui mesmo, não Sou idiota Vocês lembram? Tinha uma fase que eu não consegui entrar? Eu acho que era essa aqui Nossa, eu nem abri a fase ainda Nossa Vocês lembram que tinha um caixote que deixava a fase não entrável? Agora tem, porque é aquele caixote vermelho Agora a gente precisa dar um jeito de ir pra lá, né? Já é o primeiro desafio aqui, né? Beleza Aqui a gente passa fácil Bom, vamos com calma Porque eu não joguei essa fase ainda Eu não sei o que acontece aqui De diferente, de especial Já sei que tá bugado o negócio ali É, eu tinha uma piranha aqui Pelo menos não tem mais a piranha, né? De como que eu vou passar aqui? Ei, que interessante, né? Não! Ok, face, né? Ó, tem uma estrela ali, ó Vamos tentar pegar ela Eu sei que tem um mana que é tipo assim, ó Se esse Mario pendurar Vai, vai, vai Ai Beleza É tipo isso Ou então, como que é? É engatinhar É isso que eu quero Agarra na parede, seu idiota Agarra na parede, seu idiota É mais pra cá Tá lá Tá lá E falou Caramba, eu tô insano hoje Tô pegando fogo, bicho Vamos de volta Vamos de volta lá, né? Ó, a gente entra com estilo Hoje baixou o Insane Game Aqui, deixa eu aproveitar Vamos pegar umas 10 estrelas hoje aqui, né? Gai, gai, gai É, vai A próxima estrela aí eu já tomo no brioco fortemente, né? Vamos pegar a próxima estrela Tem aquele stomp pra enfrentar Aquele stomp gigante Que eu imagino que seja a mesma coisa do jogo original Vamos ver se eu consigo de fato Pra cá não vai Na verdade até vai, né? Se você for um asiático idiota Que joga essa bosta aqui 45 milhões de horas por dia Eu acho que é o seguinte Tem que vir por ali, ó Tá, eu tenho que fazer o seguinte E aí, fogo Vai ativar? Ou vai ativar na hora que eu vou pular, seu idiota? Olha, Mario Você me mata do coração fazendo essas coisas Ai, consegui Consegui Beleza Agora aqui tem que ser no pau Vai, vai, vai Como que ele vai? Você tava ali em cima do negócio Não foi? Eu não sei o que dá mais raiva Eu não consigo O Mario andar 0,001 km por hora Olha a velocidade do energúmeno O que que tem pra cá? Tem alguma coisa de útil pra cá? Afinal Não tem nada Ah, que alegria no meu coração Tá gravando ainda, né? Tá gravando ainda, né, Canon? Muito bom Muito bom Exerciando com vara Né, Mario? Os dedos gostam de uma vara Minhas moedas vão acabar, sabia? Você sabia? E você não vai mais conseguir se curar? Você sabia, seu idiota? Vai! Isso, é isso que eu quero Quero você fazer no parkourzinho Parkourzinho Quer fazer parkourzinho? Adivinha quem foi a bosta Que parou É a Canon Desgraçada É a Canon Idiota É a Canon Uma bosta Para de gravar Tronzei Você travou, né? Sabe que tá fazendo merda Igual minha cachorra Come bosta e fica lá depois Com cara de De Eu comi cocô Nem é minha cachorra É da minha irmã, essa cachorra É replay É replay É replay Onde ele pulou? Beleza, ele caiu aqui Será que ele consegue me empurrar? Consegui! Você é muito bom É isso? É isso? Eu ainda tenho que torcer Para essa bosta não estar ativada? Sai! Sai! Eu achando que essa fase Ia ser um pouco mais fácil Um pouco mais fácil Um pouco Um tico Solamente um tequito Sim, arriba Chupa! Seu merda! Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu vou enfrentar o chefe Cadê o merda? Vou bater nesse bosta aqui Vai ver só Se eu não bato Vem, vem, vem Olha o que eu vou fazer com você aqui Ah! Chupa! Eu tô muito em Sunny Game hoje Pelo amor de Deus Oh! Isso me fez muito triste Nós fazemos nossas gás Nossos gás delos Pavimentando as rodovinhas E vocês continuam andando sobre nós Você já disse obrigado? Obrigado o quê? Dessa fasezinha Idiota! Fica me trunzando! Ah! Muito obrigado! Viu? Minha irmã tá tentando dormir Eu tô gritando igual um louco Você quer dormir? Quero! Põe o tampão no ouvido, então! Eu não vou ficar traduzindo Vai, chega Vai, pula, pula, pula Pula Toma! Não, não, não! Será que vai de primeira? Será que vai de primeira em Sunny Game? Nossa! Opa! Ah, não! Foi cruxado de novo Ah, é só uma pedra aqui Não sei o quê Ah, você ganhou Toma, toma isso Vai Já tá lá a terceira estrela Meus amigos Tá lá, eu tô frenético Eu tô pegando fogo Tá lá Primeiro pulo perfeito Meu Deus O que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo? Como eu disse pra vocês Tudo deu muito certo Mais do que certo Eu estou com o Sunny Game no corpo hoje Vamos pegar a quarta estrela Alegria no meu coração O topo do Fortaleza Provavelmente não seja essa estrela Que eu vou pegar Mas tudo bem Acho que minha sorte Começou a mudar um pouquinho, né? Mamma mia O teu rego O teu reguinho Tá quentinho Tá quentinho Parece um maluco lá do pesadão Ah, agora aqui é a merda, né? Aqui é a merda federal, né? Toma! De primeira, meu Deus Eu juro pra vocês Que sou eu que tô jogando, viu? Eu juro pra vocês Eu não sei o que tá acontecendo comigo hoje, não Tá, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que... Ah, tá, vem E aí? Cadê o negocinho que era pra vir? Não vem, né? Não vai vir Cadê? Não tem, ó Não tem o negocinho Vamos subir da forma hipster, vai? Vamos lá Tá lá? Ah, não tá Não tá, mas tá quase As derrotas só servem pra amenizar O egocentrismo das vitórias Ah, não Nesse caso não, né? Mas é insano ou não é insano? Mas é insano ou não é insano? Eu não sei o que tá acontecendo comigo hoje Eu tô dando uma genialidade aqui Que não é de mim Não é de mim, não Obrigado, Deep Você tá me dando força Eu não quero que você esteja Vai, vem Vem, vem, vem Pra ser feliz Caramba, não tô conseguindo mais fazer aquilo que eu fiz Parece que a sorte está saindo de meu corpo Vai Me joga Caramba, você tem dificuldade? Você é míope? Ou você é cego de vez? Agora vai Agora foi Caramba, meu Por um pixel Na hora que ele ia jogar o negócio Eu caí Vamos lá, vamos lá Com fé eu vou Com paciência eu vou Depois de tudo que eu já passei Ai De novo No mesmo lugar É sério isso? É sério? Boa Tá lá, caramba Agora eu vou subir no topo Vou escalar agora Agora eu sou o escalador de Everest Vai Beleza Com calma Calma e paciência Beleza Beleza Ai Ai Consegui 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 Não vai ter uma estrela aqui Como óbvio, né Não vai estar aqui Porque tem aquilo ali, ó Aquilo ali parece aquelas pistas de GTA, sabe Então nada melhor do que A gente ser um canal de GTA, né Vamos lá Fala, galera Morou? Felipe Gamers 02 Na área Firmeza, galera Então já deixa aí o O tapa do dedo Vamos lá passar por essa corrida aqui Insana de GTA É 300 mil vídeos ou mais por dia Então vamos lá Sério mesmo? Sério mesmo? Hein? Sério mesmo? Caramba Essa câmera é muito ruim Essa câmera é muito ruim Mas a gente tá lá Tá firme Vai, Mario Corre, seu merda Ah, não Eu tava indo tão bem, mano Por que você faz isso comigo? Ah, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem cabelo no meu olho Isso não ajuda muito, não Isso prejudica Já tá prejudicando, né Esse óculos aqui Na minha cara Parece aqueles óculos 3D de cinema Porque fica tudo escuro E fica tudo uma bosta Vai No fluxo No fluxo No fluxo Ah, não Ai, consegui Caramba Tá lá Não Marquei de novo A parede do meu quarto Marquei de novo Eu joguei no chão Pra não bater na parede do quarto Olha o que aconteceu Quicou E bateu na parede do quarto Que estraga essa câmera Não tem como deixar a primeira pessoa, não? Olha como que me ajudaria Uma câmera assim Nossa, olha essa câmera Olha essa câmera Olha esse Mario que não corre Olha esse bosta Que não vai pra frente Tô apertando Eu tô apertando forte Pra ele correr Isso, Mario É isso Você tem que pular no meio Como você adivinhou? Olha, depois tem que cair Depois tem que cair também É Você é idiota ou você se faz? Eu acho que você é, é, viu? Eu acho que você é, viu? Beleza Tomou distância Aqui tem que ser um Tem que ser o Z ali Vocês sabem qual é o meu Relacionamento aberto com o Z, né? Vocês sabem como que eu amo o Z, né? A gente consegue Ano que vem a gente consegue Toma, mano, de pegar fogo Como eu amo pegar fogo em cima dessa bosta Tá na lista das coisas que eu mais amo Nessa vida, viu? É ver o pôr do sol E pegar fogo no Mario Vai, Mario Vai, Mario Parece que tá morrendo Parece que tá tendo um ataque É isso que eu quero Eu não consigo mais gritar Eu não tenho voz mais Dentro da minha corda vocal Caramba, Mario Vai Tava indo tão bem Tava indo tão bem Não, 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 não Tá dando gastrite já De novo Tava bom demais Pra ser verdade, né? Três estrelas capturadas De forma justa E digna, né? Mas não pode Não pode Tá muito fácil Tá muito fácil Pai Parou de la load Mamma mia Mamma mia Você sabe o que é Mamma mia, sua idiota? Você sabe o que é o meu marinho? Se você ainda não avaliou Esse vídeo aqui Se você morreu De ir da minha cara Tomando forte medida no brilho Que não deixou o seu like ainda, meu amigo Você vai sonhar Com essa pista aqui E você vai ficar caindo A noite inteira Num loop infinito Sabe aquele sonho Que você faz assim, ó E você acorda? Você vai ficar a noite inteira Sonhando com isso Você quer isso? Então já deixa o seu like E eu tô tentando descansar um pouco Antes de voltar a gravar essa merda Deixa o seu like aí Pra me ajudar Porque, olha Isso aqui está sendo Um pouquinho difícil E chama de volta, carlinha E agora tá dando load, né? Né, sua bostinha? Pelo menos isso Jack, né? Jack Motors Jack, essa bosta não vai Eu acusei, sou idiota Eu tava apertando o Z Eu... Eu juro Que eu tava apertando o Z Não pode, não pode Não pode Não pode ir certo Não pode ir reto A câmera não pode ficar reta também Tem que ficar tudo cagado É isso aí A minha vida é assim Não pode Vou jogar no easy mode Não pode Jamais É isso Eu tô tentando manter a calma aqui Pra não perder a linha Do meu senso comum aqui, viu? Tava indo tão bem Ah, mas não pode Tá formigando minha mão Tá formigando minha mão Olha que alegria É formigamento do quê? De alegria De alegria profunda E sincera Dentro do meu coração Olha isso Olha isso Eu fiz a jogada mais bonita Da história do Kaizo Mario, né? Mas aí Que alegria Que felicidade Você tá louco, Mario Você quer me internar, Mario É isso que você quer fazer Vai, Mario Vai, Mario Vai, Mario Um por hora não adianta Um por hora não adianta nada Pula com o Z, seu retardado Eu tava apertando Eu tava apertando o Z Eu juro Eu juro que é tudo mais sagrado Que eu tava apertando Eu tava apertando essa merda Eu tava apertando essa merda sim Eu tava Eu tava Eu tava Até cortei meu dedo agora Eu sou muito babaca Eu sou muito babaca Vai Parou de gravar, né? Que adianta ter parado de gravar? Se eu fiz a mesma coisa A Kenon já sabe A Kenon não grava bosta Dessa vez eu não vou culpar ela não Eu vou culpar essa fase Eu vou culpar essa merda Que ele Eu tenho certeza que ele Ele calculou Nossa, olha o que eu fiz agora Eu tenho certeza que ele viu a fase inteira E falou Onde que é o pior lugar De todos Pra criar essa merda aqui Ah, é aqui Exatamente aqui Vai Não 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 Você tá louco, Mário? Você comeu bosta no café da manhã? Mamma mia Mamma mia Eu sou rico, Mário Eu sou rico, Mário Mamma mia O próximo cartão vai ficar cheio Eu tenho certeza Falou Eu não vou conseguir gravar isso aqui Só porque eu ia gravar hoje Só porque eu precisava gravar hoje essa merda Não tem amanhã pra eu gravar Não dá Tá em cima da linha Eu preciso Preciso morrer e nascer de novo É isso que eu preciso Meu Deus Entrou Entrou Não acredito que entrou Eu consegui Eu consegui Eu tô sem voz Mas eu consegui Agora é o seguinte, galera Em algum lugar desse planeta cósmico Tem uma parede Tem uma parede Em algum lugar Aqui É essa parede Eu tenho que vir aqui Pra pegar alguma coisa Mas tem uma estrela aqui Tem uma estrela aqui Eu vou pegar essa estrela agora Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Eu não aguento mais sofrimento não Vamos devagarzinho Eu acho que é Aqui Não vai falar mamma mia Eu não vou escutar você falando mamma mia Toma Não escutei Não falou Na minha cabeça não soou Vamos lá de novo né Porque todo sofrimento pouco É bobagem Não dá cartão cheio não Só bosta Vamos lá Passou Você viu o voltinho dela ali Só mandou aquele Falou Agora é nossa Tá lá Cai no chão Pelo amor de Deus E salva aí Tá lá 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 Tá tirando É que a salva é monstro Monstro Nossa Pelo amor de Deus Eu já tava ficando louco Eu já tava ficando No meu estado de insanidade aqui A gente vai pegar uma estrela Este foi mais um super incrível episódio de Super Mario 664 Consegui uns 4 estrelas As 3 primeiras eu consegui encarnar um espírito de Insane Game Essa última aqui O negócio não colaborou A câmera não colaborou Os pulos não colaboraram O fone não colaborou Mas de certa forma eu consegui aí Superar todos os meus limites Imagináveis e transponíveis Se você deu aí uma 12 risadinhas Quero ajudar este canal maravilhoso Não se esqueça de clicar no gostei E acionar os favoritos Isso é muito, muito importante Eu sei que vocês estão do saco cheio Que eu fico falando isso Mas galera O seu like e o seu favorito É melhor moeda de troca Isso ajuda o YouTube a indicar os meus vídeos aí Pra quem talvez não conheça o canal Se esta é a primeira vez que você está assistindo Um vídeo aqui no canal Seja mais do que bem-vindo Já aproveita e clica no botãozinho vermelho aqui embaixo De inscrever-se Pra passar a receber aí Todos os novos vídeos direto da sua timeline do YouTube Lembrando que temos muitos sistemas Outras séries Kaisomar 1, 2 e 3 fechados Super Mario Maker Muita automação no brioco Pra você que gosta desse tipo de jogo De proposta Se você quer ajudar este canal A continuar produzindo esse conteúdo Impossivelmente impossível Com essa frequência maravilhosa Que temos hoje Temos o Patreon e o padrinho do canal Você pode ajudar o canal Em dólares ou em reais E de quebra ganhar recompensas sensacionais Lembrando que toda verba investida Em equipamento, infraestrutura, internet Tudo é com dinheiro do Patreon Então de fato você vai estar me ajudando pra caramba Galera O campo dos comentários está mais do que nunca Liberado pra vocês Acabou o cartão Cartão cheio É sério, Kenon? É sério, Kenon? Eu não vou Eu não vou Descarregar o cartão Só pra gravar 30 segundos de fala Dane-se, dane-se Vai ficar passando o velberã voador Na tela enquanto eu falo Eu não vou descarregar essa bosta Enfim Comentem aí Como que eu fui na fase Se eu fui bom Se eu fui ruim Galera Sugestões, críticas Tudo, tudo, tudo Que vocês quiserem Comentem Podem spamar de comentário Bacana Por favor Você não vai ficar divulgando Seu canal aqui nos comentários Bom, mas é isso Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Talvez sábado Não é certeza Provavelmente não Mas na segunda-feira Com certeza E é isso Um grande abraço Xabaias E Falou Tchau 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 Tchau